E se eu te contasse que no Brasil, em alguns países vizinhos, existe a lenda de uma criatura que podemos chamar de Hidra Brasileira, um poderoso deus em formato de uma besta com um corpo de largato e cabeças de lobo ou de cachorros. Aposto que você não fazia ideia, certo? A lenda de hoje é muito conhecida pelos povos Tupi-Guarani na região sul do Brasil e principalmente no Paraguai. Contemplem o Teju Jaguá. Uma besta mágica que possui em uma de suas cabeças uma valiosa e muito rara joia. Então antes de começarmos, eu gostaria de perguntar se você já é inscrito aqui do canal. Caso não seja, te convido a se inscrever para nos ajudar a chegar aos mil inscritos e tornar esse canal mais relevante. E se gostar do que assistir, deixa aquele like. Um pequeno ato pra você, mas que significa muito pra mim. O folclore Tupi-Guarani é muito rico. Por trás dele existe uma grandiosa história de criação mundana, com deuses, semideuses e outras divindades mágicas. Assim como em outras mitologias, temos criaturas tão fantásticas e poderosas, mas que infelizmente são de pouco conhecimento das pessoas. Para começarmos, vale citar que a cultura Tupi-Guarani se estende por várias regiões do Brasil, com bastante concentração no norte, centro-oeste e sul do país. E também de alguns países vizinhos, como é o caso do Paraguai, Uruguai, Argentina, entre outros. Então agora que eu já fiz uma pequena introdução sobre as tribos Tupi-Guarani, vamos à história. Há muito, muito tempo atrás existia um espírito, uma espécie de divindade chamada Tau, que junto de Anga Tupi, eram os espíritos do mal e do bem suscetivamente, criados por Tupã para serem os guias da humanidade em um dos dois caminhos. Tau, o espírito maligno, tinha uma paixão por uma das primeiras humanas da lenda dos Tupi-Guarani. Seu nome era Kerana, uma das mais belas mulheres que existiam. Tau a cortejava, muitas vezes assumindo outras formas para tentar conquistar o coração de Kerana, que nunca havia ligado para ele, porém isso mudaria após ser raptada pelo espírito. Fugindo com a moça para muito longe, Tau teve então sucesso em seu objetivo, fazendo-a sua mulher. Porém, estando contra essa profana união, estava Jassi, a grande deusa da lua, que amaldiçoou os dois fazendo com que praticamente todos os seus sete filhos nascessem como monstros terríveis, com exceção de um que escapou da maldição. Teju Jaguá é o primeiro dos sete monstros lendários. É o deus das cavernas, grutas e lagos. Possui um grande corpo de largato com sete cabeças de cães ou, segundo outras versões, de lobos. Em sua cabeça principal, ele tem incrustado uma preciosa pedra rara. Apesar de sua aparência terrível lembrando uma hidra, acredita-se que ele era um ser benigno, que não ligava para muitas coisas a não ser suas frutas e mel. Teju Jaguá era conhecido por morar em lugares desfechados e de água doce, onde continham muitas pedras preciosas. É dito que ele ficava à espreita, esperando ladrões que tentassem roubar suas frutas, mel e tesouros. E assim que esses intrusos se mostrassem, ele os arrastava até sua caverna onde os prendia e os estocava para se alimentar. Esse era o único meio em que ele matava pessoas, aqueles que ousassem tentar se apoderar de suas posses. Em algumas lendas variadas sobre o Teju Jaguá, era dito que ele possuía poderes sobre a terra e de lançar labaredas de fogos pelos olhos. Porém, tais poderes só poderiam ser usados em forma de defesa, sua e de seu lar. Adorado como uma divindade protetora, era raro alguém tentar atacá-lo ou adentrar o seu lar. Porém, os poucos tolos que faziam, não sobreviviam à sua ira. Ele está entre os mais fortes das sete criaturas lendárias, e também entre os mais pacíficos. Mas e aí, tem interesse sobre as outras seis criaturas lendárias? Caso queiram, eu posso fazer um vídeo sobre os outros irmãos de Teju Jaguá. Comente aí embaixo. Por hoje é isso, se gostou do vídeo, deixe seu like. E se não é inscrito ainda, te convido a conhecer o canal e se inscrever. E se não quer perder nenhum vídeo, ative as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.